Melidores de vazão, no caso do laboratório, a gente tem leitura e placa de orifício. O que existe de comum nele? Ambos são utilizados criando-se uma variação de área, o que implica em uma variação da carga cinética e, em consequência, uma variação da carga de pressão. O importante é que a gente salientar o seguinte, quando eu tenho um aumento da carga cinética, ou seja, quando a área diminui, eu vou ter, em consequência disso, uma diminuição da carga de pressão. Então, a área diminui, a carga cinética aumenta, a carga de pressão diminui. Lavoisier já explicava isso. Outra coisa importante que nós temos que observar aqui é que nós vamos considerar uma seção 1 como sendo uma seção de aproximação do medidor. Se é uma seção de aproximação do medidor, nós vamos considerá-la como sendo igual à área da seção do tubo. Porque ela é de aproximação. Uma seção 2, onde já ocorreu a mudança da seção. Importante salientar que toda vez que eu tenho isso, eu tenho que caracterizar três coeficientes de correção. Eu vou ter o chamado CD, que é o coeficiente de vazão. Eu vou ter o chamado CV, que é o coeficiente de velocidade. Eu vou ter o CC, que é o coeficiente de contração. Certo? Portanto, na seção 2, eu já tenho que, eventualmente, pensar nesse coeficiente de contração. Outra coisa importante é que quando a gente pensa em medidor de vazão, a gente aplica a equação de Bernoulli de 1, da seção 1, a seção 2. lembrando que Bernoulli é aquele que não leva em conta a perda de carga, que considera o fluido ideal, é aquele que no trecho você não tem máquina, é aquele que no trecho você considera a propriedade uniforme na seção, você não tem dissipação de calor, você tem um regime permanente. Então, nós vamos acabar escrevendo que a carga total na seção 1 é igual à carga total na seção 2. Só que isso é teórico. porque não se considerou a perda, não se considerou as perdas. Então, acaba sendo algo teórico. Em cima disso, nós vamos acabar escrevendo que Z1 mais que é a carga potencial de posição mais a carga de pressão na seção 1 mais a carga cinética na seção 1 é igual à carga potencial de posição na seção 2 mais a carga de pressão na seção 2 mais a carga cinética na seção 2. Como no caso do laboratório tanto a placa quanto o orifício encontram-se num plano horizontal, nós vamos considerar que Z1 é igual a Z2. E aí nós vamos deixar de um lado a carga de pressão e do outro lado a carga cinética. Então, nós vamos ficar com P1 menos P2 sobre gama igual V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2g. Se eu observar direitinho aqui, olha, quando eu fui de 1 para 2 a redução de área ocorreu. Como consequência a velocidade aumentou. Então, eu sei que V2 é maior do que V1. Então, esta parcela é uma parcela positiva. Se esta é uma parcela positiva, necessariamente esta tem que ser uma parcela positiva. Então, acaba sendo comprovado que quando eu tenho uma redução de área, a velocidade aumenta e a pressão automaticamente diminui. É por isso que quando a gente compra a torneira elétrica ou o chuveiro, a redução de pressão é uma roelinha com o furo no meio. A partir daí, como que nós vamos descobrir essa variação de pressão? Nós vamos descobrir essa variação de pressão através de um tubo em U onde se usa um fluido manométrico. Então, de um lado nós vamos ter P1, do outro lado nós vamos ter P2 e nós vamos criar um desnível. O que aconteceu mesmo? Quando eu fui para lá, diminuiu. Então, eu tenho um desnível sempre nesta posição. Aqui eu tenho um desnível H de um fluido manométrico. lembrando que aqui em cima nós temos o fluido que está escoando. Pela equação manométrica a gente automaticamente sabe que P1 menos P2 vai ser H gama N menos gama. E isto é importante se frisar que não é teórico. Isto aqui é real. Isto aqui não tem nada de teórico. O medidor de pressão está medindo algo que é totalmente real. quando eu jogar essa informação nessa equação anterior eu consigo reduzir de quatro incógnitas que seriam P1, P2, V2 e V1 para duas. Eu só vou ficar com incógnitas com V2 e V1. Então, eu vou ficar com uma nova equação que vai ser igual V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado igual 2 GH que multiplica gama N menos gama sobre gama. Se eu observar aqui, tudo que eu tenho no segundo gama eu conheço. Aceleração da gravidade, o adesivo do fluido manométrico, o peso específico do fluido manométrico, o peso específico do fluido que está escoando são valores conhecidos. Então, eu estou com uma equação com apenas duas incógnitas. A partir daí, a partir do conhecimento que a vazão que passa em 2 ser igual à vazão que passa em 1, podemos escrever que a velocidade média em 2 vezes a área da seção 2 é igual à velocidade média que passa em 1 vezes a área 1. Lembrando que essa área 2 já está influenciada pelo coeficiente de contração, pelo CC. Então, ela é igual ao CC vezes a área mínima do medidor que nós vamos chamar simplesmente de área do medidor. A partir daí, eu vou ter que o CC, o coeficiente de contração vezes a velocidade média na seção 2 vezes a área mínima do medidor é igual à velocidade média na seção 1 vezes a área 1. Obtendo o V2 em função de V1, podemos escrever que a velocidade média em 1 é igual ao coeficiente de contração vezes a velocidade média em 2 vezes a relação entre a área mínima do medidor e a área de aproximação do medidor. Elevando ao quadrado, já que na equação anterior a velocidade está ao quadrado, eu vou ter que V1 ao quadrado vai ser igual a CC ao quadrado, V2 ao quadrado, relação de áreas ao quadrado. Substituindo isto na equação anterior, eu vou conseguir reduzir para uma única incógnita. Então, eu vou ter que a velocidade de V2 ao quadrado que eu coloquei em evidência é igual a 1 menos CC ao quadrado vezes a área do medidor mínima, né? sobre a área de aproximação ao quadrado é igual a 2GH gama M menos gama sobre gama. Daí que eu consigo tirar a velocidade média na seção 2 que seria a raiz quadrada de 2GH gama M menos gama sobre gama 1 menos CC ao quadrado vezes a área do medidor A1 ao quadrado. Lembrando que esta velocidade é teórica pois não consideramos as perdas. Se ela é teórica ela vai me dar a vazão teórica. Então, a minha vazão teórica seria obtida do medidor como sendo a vazão teórica como sendo a velocidade V2 que eu acabei de achar vezes a minha área A2 que é a área correspondente que novamente estará influenciada pela contração. Então, eu ficaria aqui com coeficiente de contração vezes V2 vezes a área do medidor. Lembrando que sendo esta velocidade teórica eu posso determinar a velocidade V2 real como sendo o coeficiente de velocidade vezes aquela velocidade teórica. Então, se eu substituir eu vou ficar com agora quando eu coloquei o coeficiente de velocidade eu corrigi a velocidade para a velocidade real eu coloquei o coeficiente de contração corrigi a área eu acabo obtendo a vazão real. A partir daí eu vou ficar com a vazão real como sendo CC coeficiente de contração vezes CV coeficiente de velocidade vezes a área do medidor área do medidor vezes raiz quadrada de 2G H gama N menos gama sobre gama dividido por 1 menos coeficiente de contração ao quadrado a área do medidor sobre a área de aproximação ao ao quadrado. A partir daí devemos lembrar que este produto do coeficiente de contração com o coeficiente de velocidade é o nosso coeficiente de vazão CD. E nós vamos ficar com a vazão real construção do CD em função da relação de diárias. A partir daí o que nós devemos lembrar é o seguinte quando eu trabalho como venturi o venturi é construído o venturi ele é construído para que o seu coeficiente de contração seja 1. toda vez que eu respeitar a norma para construir o venturi isso é verdade. A partir daí eu posso escrever que a vazão real seria o CD vezes a área mínima do venturi que é chamada de área da garganta vezes raiz quadrada de 2GH H Gama M menos Gama sobre Gama 1 menos o CC quanto que é? 1. Então vai ficar a área da garganta sobre a área de aproximação e a área do tubo ao quadrado. Se eu quiser trabalhar com o diâmetro é só lembrar que a área da garganta sobre A1 é igual ao diâmetro da garganta sobre o diâmetro da seção 1 que é o diâmetro interno da tubulação ao quadrado. Então aqui vai ficar o diâmetro a quadrado. Já no caso da placa quando eu penso em placa de orifício o CC é diferente de 1. E aí eu fico com duas incógnitas. Eu não vou conhecer o CC e não vou conhecer quem? O CD. Para se contornar isso a gente fala que a vazão real passa a ser igual CD sobre raiz quadrada de 1 menos CC ao quadrado relação de área do medidor com a área de aproximação ao quadrado vezes a área do medidor que multiplica raiz quadrada de 2GH gama M menos gama sobre gama. E a esta relação nós chamamos de K ou seja quando eu trabalho com Venturi como eu tenho essa vazão real né esta minha vazão real é obtida lá pela área do tanque delta H dividido pelo tempo então eu tenho área real eu tenho área da garganta eu tenho H tenho todos os parâmetros eu consigo achar o CD só que quando eu for para a placa eu não vou achar o CD eu vou achar simplesmente quem? o K porque eu não teria condições de especificar qual seria o CC essa é a diferença fundamental de um para o outro na experiência no caso tanto do Venturi quanto da placa no caso nós vamos obter a curva de calibração do aparelho que é uma curva fácil de se trabalhar mas é particular ela só vale para as condições de ensaio que seria o desnível H em relação a vazão real aí eu posso tanto fazer o H em função da vazão como a vazão real em função do H e vamos obter a curva característica que no caso do Venturi seria o CD em função do número de Reynolds de aproximação e no caso da placa do orifício seria o K em função do Reynolds de aproximação é isso que eu tenho que falar sobre a experiência dos medidores que é isso e